Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje venho partilhar com vocês uma experiência que eu tenho feito ao longo desta semana que é utilizar durante 5 dias seguidos Biker Shorts, que é uma grande tendência neste momento e que é totalmente um desafio. E se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, deixem daí já o vosso grande gosto. Subscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo e é claro, ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades que vão surgindo aqui no canal. Vamos retroceder bem lá em Amsterdão, que foi onde eu encontrei esta belusura, que são estes Biker Shorts. Eles custaram 2,5€ e eu pensei, por que não experimentar e durante uma semana fazer looks envolvendo esta relíquia, esta nova tendência que anda por todo o lado e que há muita gente que diz, aliás, que esta tendência renasceu das cinzas e que as Kardashian daram-lhe uma nova vida. Quero clarificar desde já que eu não tinha expectativa nenhuma relativamente a este desafio. A única coisa que eu sabia é que não gostava destes calções. Aliás, eu gosto de ver nos outros, mas sempre achei que em mim não iria ficar bem e, portanto, o meu mindset era tentar quebrar um bocadinho isso e testar também coisas que fossem fora da minha zona de conforto. Portanto, vamos agora sim passar para o primeiro dia que foi, assim, o grande terror dos terrores. Este é o resultado de desfazer uma mala e tentar encontrar alguma coisa que fique bem com os Biker Shorts. Não foi fácil. Porque o primeiro que eu conseguisse chegar ao que é que eu ia utilizar, ao que é que eu ia conjugar com isto, foi o pesadelo. Este foi, então, o resultado do primeiro dia a experimentar Biker Shorts. Foi um desafio. Senti-me, assim, um bocadinho perdida e achei que os calções, se calhar, seriam demasiado casuais para a maioria das coisas que eu tenho e que gosto de vestir. Mas eu acabei por fazer um bocadinho um cheat day porque eu já usei este look anteriormente, mas sem ser com estes calções, mas sim com outros. Portanto, estou a utilizar uma blusa oversized verde para quebrar aqui um bocadinho preto, os Biker Shorts, este casaco motar e também as minhas botas da Seaside que eu acho que levam a qualquer look e também a minha mala verde que fica super bem aqui com o conjunto. Devo dizer que nesse dia eu percebi logo que eles eram extremamente confortáveis apesar de ter alguma dificuldade em conjugá-los e que como foi um dia que eu passei muitas horas no escritório sentada a editar, soube mesmo muito bem porque a sensação era quase como se eu estivesse a utilizar calças de fato de treino excepto que vão até à zona da coxa, não mais que isso. Segundo dia começou a bater novamente a ansiedade de escolher a roupa e o que é que iria ficar bem, o que é que não iria ficar bem e eu acabei por ir buscar algumas inspirações, felizmente, à internet. Graças a Deus que internet existe e que a internet tem montes de ideias para nos dar. Boa tarde pessoal, neste momento é agora hora do almoço e eu estive a editar um vídeo porque hoje vou ter um dia super corrido então eu ainda nem sequer me despachei mas vou agora muito rapidamente vestir qualquer coisa porque eu nem me vou maquilhar hoje nem arranjar o cabelo porque vou ter blogs do ano ao final do dia e portanto não quero estar a sobrecarregar o rosto nem o cabelo e eu estou sem ideias porque não faço ideia como é que é de conjugar os biker shorts. Entretanto, estive aqui a fazer alguma pesquisa e encontrei este look com os biker shorts e eu achei que poderia ser um bom look para hoje. E a partir desse dia as coisas começaram a correr muito melhor porque não só fui me inspirando e havendo diferentes estilos de diferentes pessoas mas também foi mais fácil para eu sair da minha zona de conforto e não ficar apenas para aquilo que eu acho que já era expectável com este tipo de calções. Aqui temos o final look de hoje eu fui all out, estou a utilizar ténis brancos como vocês podem ver eu estava um bocadinho reticente mas acho que faz sentido apostar mesmo por um look totalmente parecido ou quase igual estou a utilizar a minha mala da Guess para ser um bocadinho diferente e eu fiz assim, como vocês podem ver coloquei os biker shorts coloquei um body preto e depois tenho então um cinto porque eu não estava a gostar de ver a parte do elástico e eles estão ligeiramente largos portanto assim é uma forma de equilibrar tudo eu honestamente não estou a desgostar sério que estes ténis brancos se calhar têm que entrar na minha vida outra vez Houve tantos mix feelings durante este processo não só comigo mas também com outras pessoas que foi hilariante ver a reação de algumas pessoas que eu sei que não iam gostar de todos os calções e que depois até acabaram por gostar Estou aqui no cantinho da Ritinha como vocês já viram que eu disse vim até com ela o que é que achas amiga do meu look? Eu estou a verar porque parece um macacão Yeah, por acaso assim que a Rita me disse isso eu fiquei a sentir isso também Eu estou com um macacão Yeah Mas mesmo que não fosse o top preto e mesmo que não aparecesse um macacão o facto de teres posto o blazer por cima Dá logo um... Dá logo um outro ar faz com que a coisa faça sentido Quarta-feira foi outro daqueles dias em que eu fui buscar inspiração à internet e acreditem quando eu comecei a olhar para estes calções como se fossem umas calças pretas o desafio acabou por melhorar a mil por cento Aquilo que eu começo a sentir com este desafio é que temos que pensar como se os biker shorts fossem umas calças de gangue e skinny jeans e a partir daí começar a construir looks com esse pensamento porque senão o que eu sinto é que começo a pensar demasiado e acabo por experimentar várias coisas e não gosto portanto eu tenho ido um bocadinho por esta lógica e realmente são super confortáveis e é um look que fica assim bem diferente e irreverente Se bem que uma coisa que eu reparei é que cada vez que eu tentava pôr saltos rasos ou botas rasas parecia que fazia um efeito estranho nos meus turnozelos porque eu tenho as pernas curtinhas e portanto eu tive sempre que recorrer um bocadinho aos saltos e foi por isso que me repeti ligeiramente nas botas Fui por uma camisa branca este casaco assim meio top para condizer aqui com a minha bandelete que era o meu foco de hoje era conseguir encontrar alguma coisa que ficasse bem aqui depois os biker shorts obviamente e os meus putinhos pretos da Seaside Gostei do facto da camisa ser longa e acompanhar os calções parecia quase que eu estava a utilizar uns calções convencionais e cortou um bocadinho aquele efeito de calções desportivos mas foi sem dúvida um bom dia diria que sim Quinta-feira foi claramente o pior dia para mim e aquele que eu tive que fazer assim uma ligeira batota Quarto dia desafio e aqui estou eu com os calções por baixo do blazer eu hoje tive a fazer cheat day porque eu já não sei o que fazer Drizzi está ali atrás diz olá Drizzi estás no meio da luz e já portanto o que eu fiz desta vez foi vestir um top calções da mesma cor colas pretas botinhos altos para não parecer que estou demasiado descontraída porque hoje vamos ter um evento e coloquei este blazer cor-de-rosa e os meus fiozinhos da 5 aliás a própria Drizzi teve-me a ajudar a escolher os looks e realmente foi uma grande confusão e acabámos por ir por uma coisa bem simples e ela pessoalmente também gostou muito portanto foi um plaz porque normalmente Drizzi não é uma pessoa que gosta deste tipo de coisas apesar dela ter até um estilo bastante esportivo e hoje é o nosso último dia em que eu estou a fazer o wrap-up desta semana e sem dúvida que tem sido um grande desafio pessoal não estou a acreditar que hoje é o último dia do nosso desafio de uma semana com biker shorts aqui estão eles pela última vez desta semana sério que já estou um bocadinho cansada honestamente já me sinto saturada de estar sempre a utilizar a mesma coisa e é realmente uma peça muito desafiante eu não vou mentir apesar de ter aquele mindset de pensar que é umas calças pretas ou umas leggings pretas é sempre muito mais complicado nós conseguirmos ver e gostar de nos ver com uma peça que é tão marcante e que acaba por ser uma tendência que nem toda a gente gosta de ver hoje estou a utilizar um batom vermelho também o cabelo para trás para dar assim um look mais edgy estou a utilizar também os meus fiozinhos um da Stone e outro da 5 Store um cinto porque infelizmente estes calções estão mesmo muito largos na cintura então eu pus o cinto para compor um bocadinho mais o look também os short shorts e as minhas botas têm sido a minha salvação nestes looks foi engraçado que hoje em específico senti alguns olhares porque estou a utilizar coisas um bocadinho mais curtas e perto da cintura e portanto está claramente para ver que são uns calções desportivos ou uns biker shorts e portanto senti alguns olhares assim meio do género o que é que esta garota está a utilizar hoje? é péssimo mas as pessoas têm que ter mais crítica sabes? às vezes só porque a gente está a usar ah é lindo pá não é é só estranho é assim para mim é estranho porque é muito pelado justo imagina este do outro dia mais tapado estava bem este tipo modesto vá estava engraçado mas estava mais modesto só que pá assim eu não consigo parar de olhar com o teu rabo eu sei que isso tipo não é mal mas sem dúvida que não me arrependo e hoje por acaso foi um dos looks que eu mais gostei de utilizar o de ontem estava melhorzinho mas de resto não mas de resto não ontem usei mas foi muito mais discreto concluindo resumindo e barulhando esta experiência sem dúvida que saio dela com um olhar completamente diferente do que comecei acho que cada vez mais devemos olhar para as tendências como uma coisa que é divertida e que nós podemos experimentar e testar e que não é apenas para algumas pessoas eu acho que as tendências é muito à base da vossa confiança da vossa autoestima e da garra que vocês têm para experimentar coisas novas e estes calções vieram provar exatamente isso porque eu sem dúvida que os vou incluir no meu armário e que os vou utilizar principalmente com sweats mais longas eu adorei ver não só neste vídeo mostrei a minha experiência mas também queria mostrar-vos formas de vocês aplicarem esta peça no vosso armário e portanto espero que vocês aproveitem estas sugestões eu claramente que vou continuar a utilizá-los e sem dúvida que recomenda que vocês experimentem em casa às vezes é mesmo coisas da nossa cabeça que nós sentimos que nunca vamos conseguir usar mas é tudo uma questão de perspectiva e de alinharmos em coisas que são fora da nossa zona de conforto se há algum artigo que vocês gostariam que eu experimentasse nas próximas semanas deixem aí nos comentários abaixo que eu teria todo o gosto em saber a vossa opinião e quem sabe fazer disto uma série porque eu realmente adorei gravar aquele vídeo com a Cláudia e senti que vocês também adoraram portanto se vocês gostarem deixem aí nas sugestões e por hoje é tudo mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo e tenham um dia super iluminado e é claro vemo-nos no próximo beijinhos tchau 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 Tchau